Olá meus amigos, um grande abraço a todos, mais uma vez é uma alegria muito grande saber que você está junto com a gente aqui na Coluna Drone, você que curte os nossos vídeos, você que já é inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado por essa parceria tão importante, você que aí envia os vídeos aqui da Coluna Drone para os grupos de WhatsApp, então no Facebook, para o seu amigo, para a sua amiga, para a pessoa que você sabe que gosta do assunto, muito obrigado mesmo, para você que ainda não conhece esse canal aqui, esse projeto aqui da Coluna Drone, seja muito bem-vindo, aproveita o ensejo e se inscreva na Coluna Drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, lembrando que o YouTube só é bacana, só é interessante pelo conteúdo que você assiste, pelo conteúdo que você gosta, que você é inscrito, que afinal de contas ele vai sempre mostrar ali para vocês na sua timeline as principais notícias, os principais assuntos relacionados com aquilo que você gosta, então se você gosta de drones, aproveita, ou se acha interessante o assunto, aproveita e se inscreve aqui na Coluna Drone agora mesmo, tá bom? Moçada, então no vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui, dar início à montagem do Tiro 79, e eu acho bem bacana, como já foi falado, eu acho bem bacana você que está iniciando no mundo dos drones, então você que já começou a dar os seus primeiros passos, o nosso objetivo hoje é fazer com que você dê mais um passo, iniciando no mundo dos drones racers, tá? Então aqui nós temos um drone racer raiz, pequeno, né? Para poder facilitar aí o aprendizado, né? É um treinadorzinho bem bacaninha, eu gostei muito do Tiro 79, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil você montar o seu drone racer também, tá bom? Bom, o Tiro 79, então ele vem nesse, o Yashine, né? Ou Yichin Tiro 79, ele vem nessa caixinha aqui, inclusive fiz aqui um furinho aqui para poder entrar um pouco de ar, porque ela fica hermeticamente fechada, né? Esse aqui então é o que vem dentro da caixinha do Tiro 79, tá? Como vocês veem pessoal, eles vêm totalmente desmontado, tá bom? E isso é bem legal porque já vem todas as peças certinhas, você não vai ter que se preocupar com tamanho dos furos aqui do frame, não precisa se preocupar com nada disso, você vai simplesmente tirar da caixa e montar. O que é que vem na caixa? Bom, vem aqui o frame, tá? O framezinho do Tiro, vem aqui, vem aqui o VTX, tá? Esse aqui é o transmissor de vídeo, esse aqui são os suportes da bateria, tá bom? E tem aí umas, alguns pedaços aqui antifibrante, né? Antifibração, tá? Uma almofadinha, o que mais, o que mais? Aqui, o que nós temos aqui? Essa daqui, moçada, é a controladora pequenininha, tá? 2x2, tá? De 20 milímetros. Essa aqui é a placa controladora do drone. O que mais? Vamos tirar aqui. Essas aqui são as... São a parte lateral da nossa... Na hora da montagem, eu vou mostrar pra vocês a parte lateral, onde você coloca todas as demais... Os periféricos e tudo mais. Aqui estão os cabos, tá? Fica tranquilo que eu vou mostrar pra vocês quais são cada um dos cabos. Vou mostrar aqui pra vocês os cabos que você vai utilizar pra fazer a montagem. Já vem tudo bonitinho. Fita Rederman. O... O strapzinho pra você amarrar a sua bateria. Parafusos. Nesse caso aqui, moçada, os parafusos é interessante. Eu vou mostrar também, na hora que estiver montando, qual parafuso vai em qual lugar, tá? Porque isso é importante, especialmente na hora de montar os motores, tá bom? Aqui são... Aqui faz parte também do frame, né? Uma de fibra de carbono. O que mais que tem aqui? Esse aqui são os ESC's, tá? ESC 4 em 1. Eu já vou falar desde já. Tem uma setinha aqui, ó. Que vocês podem ver. Tem uma setinha aqui, que essa setinha indica a frente do drone, tá bom? Já fica espertinho nesse detalhe aqui, tá bom? Então, esses aqui são os ESC's 4 em 1. O que mais, o que mais? Parafuso reserva para o motor. Duas chaves para apertar as hélices no motor. Mais parafusos, bastante parafusos. Também vou mostrar para vocês. E também os mountszinhos lá, para você colocar na sua placa controladora, né? Unir a placa controladora, o VTX e tudo mais. Hélices, né? Eu já comprei mais hélices, tá? O drone race, mostrado, é sempre legal você comprar bastante hélices a mais, né? Que quebra. Aqui nós temos a câmera. A mini-câmerazinha, bem bacaninha, tá? Beleza? O que mais? E os motores. Eu achei uma graça esses motores, tá? Bem legais. Aqui tem mais dois, tá? Porque são um motorezinho bem pequenininho. Olha que gracinha. Muito show de bola, né? E aqui são dois motores contra-rotativo e dois rotativos. Deixa eu ver quais são os contra-rotativos. Deixa eu ver se tá marcando aqui. Não, não, não. Não tá. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão colocar cada um. E os fios dos motores. Beleza? Bem bonitinho. Contra-rotativo e... Anti-horário e horário, tá bom? Eu vou mostrar daqui a pouco quais são cada um deles. Beleza? Beleza, então. Agora nós vamos colocar a mão na massa, né? Ou a mão no drone, beleza? Então a gente vai começar a nossa montagem ligando, fazendo a conexão dos fios do motor no ESC, tá bom? E as demais configurações a gente vai mostrando ao longo dos vídeos aqui na coluna do drone, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a fazer a nossa montagem. Primeira coisa que nós vamos fazer é instalar o cabo da bateria no ESC, tá? Vocês já estão vendo aí que ele vem um ponto positivo e negativo grafado aí na placa, né? No ESC. Vocês estão vendo aí esse conector aí, né? Esse capacitor. Deixe esse capacitor instalado aí, pessoal. Porque ele é importante para filtrar interferências eletromagnéticas que a placa vai produzindo conforme a gente vai usando, vai voando o drone, tá bom? Melhora a qualidade do VTX, tá bom? Eu estou aí fazendo a solda, então, do cabo da bateria. Lembrando que sempre que você for fazer qualquer coisa, você tem que preparar tanto o cabo quanto a peça que vai receber esse cabo, né? Estou passando pasta de solda, né? E preparando aí com um pin de solda em cada um dos pontos dos ESCs, tá? Lembrando que você não pode exagerar, porque se você colocar demais, a solda vai acabar tocando, né? Vai acabar alcançando os transistos lá, receptores, né? Os chips que estão muito próximos aí dos padzinhos onde vão receber o motor. Eu estou mostrando aí, pessoal, esse motor aí, você tem que se atentar à rotação do motor, tá bom? Então, ó, eu vou deixar aqui pra vocês como vocês vão colocar os motores, né? A instalação dos motores, tá ok? Está na ordem certa aí, tá? Então, pino preto e pino prata, né? E essa parte fica como se fosse a frente aí do drone. Estou mostrando aí o sentido de rotação pra dentro do eixo longitudinal do nosso tiro 79. Agora eu vou pegar, preparar, né? Fazer a soldinha aí dos fios e também fazer um pequeno... Fazer uma entortadinha assim pra poder aumentar a área de contato do fio aí dos pads do ESC, tá bom? Eu vou instalar esses fios de forma que os fios fiquem pra cima do ESC, tá? Porque na parte inferior do ESC, você tem que deixar um espaço pra poder colocar a cinta que vai segurar a bateria, né? A battery strap, tá? Mais uma vez aí, como vocês estão vendo, toda vez que for mexer, fazer qualquer tipo de solda, de fio e tudo mais, prepare tanto o cabo quanto o ponto que nós vamos fazer a solda, beleza? Aí eu já tô soldando aí o primeiro motor em cada um dos pads, tá? Vocês estão vendo que o motor vai ficar... Os fios do motor inicialmente vai ficar para cima... É... Aí ficavam pra cima aí, né? Do ESC. E depois a gente vai dobrar esse fio pra cada um dos braços, né? Respectivamente. Ok? Eu sugiro pra você que você vá dando pause aí no seu vídeo pra você ver como é que tá cada coisa, tá? Se tiver com alguma dúvida, não pausa, assiste de novo que você vai conseguir entender. Que é muito fácil de montar, tá? Essa é a cara... Como é que vai ficar depois a instalação aí. Lembra de deixar um espacinho aí, pessoal. Onde vai passar o parafuso que segura aí todo o nosso eletrônico, tá bom? Como eu tô mostrando aí pra vocês aí na imagem na tela, tá legal? Agora eu tô mostrando pra vocês aqui a placa controladora, a nossa FC, tá? Lembrando também, pessoal, assim como o ESC, ela tem uma posição correta de colocar. Lembra da setinha apontada pra frente do drone, tá certo? Eu vou, inicialmente, apenas pra entender como é que vai ser a montagem, pessoal, eu tô colocando... Eu vou montar o ESC na placa controladora, mas mais pra frente vocês vão ver que primeiro eu vou montar o ESC no frame e depois instalar a controladora, tá? Vocês vão entender mais pra frente aí. Isso aí eu só tô fazendo só pra poder ver como é que é mais ou menos a montagem. Porque quando eu fiz essa montagem, pessoal, eu não baseei em nenhum outro, em outra montagem, tá? Eu fui montando sem assistir nenhum outro tutorial de outros canais que já tem vídeo desse Tiro 79, certo? Então eu fiz aqui, tô montando aqui pra ver como é que vai ficar, a disposição aí dos fios nos braços, tá? Depois eu vou soltar isso aí, tá? Vou desparafusar aí e vou fazer novamente... Vocês vão entender daqui a pouquinho como é que vai ser, tá? Esse aí é o frame, tá? Não precisa se preocupar com relação ao lado, você pode usar qualquer um dos dois lados, dá na mesma, tá bom? E aí eu tô pegando agora um dos... Os parafusos, né? E aí eu vou pegar esse... Esse... Parafusinho aí de nylon, tá? Que ele vai ser o primeiro que vai segurar os ESCs no frame, tá bom? Você vai colocar os quatro. É bem facinho, primeiramente eu vou usando as mãos, depois eu vou dar um aperto com uma chave, tá? Pra ficar preso. Não precisa apertar demais, pessoal, porque isso aí, lembrando que você é nylon, é parafuso de nylon, ele pode espanar, tá bom? Ele pode quebrar e tudo mais, tá? Agora eu tô fazendo aí a... Colocar... Vocês viram que eu tirei a controladora, tá? Então agora eu tô colocando os ESCs, lembrando mais uma vez, né? A atenção para o sentido de voo do drone, tá? Aquela setinha branca apontada para frente. Agora eu tô usando esses parafusos aí de... Eles são de borracha, não aperta muito, tá, pessoal? Porque vocês vão ver que eles são um pouquinho... Eles têm um joguinho ali, né? Eles não são tão fixos, tão resistentes assim, tá? Apertando com a mão mesmo, tá? Vocês viram aí, ó, que ficou faltando aí... Ficou um espaço aí, entendeu? Por quê? Porque o parafuso de nylon, ele é muito maior do que deveria ser. Então o que eu fiz? Eu desrosquei e cortei um pedacinho aqui do parafuso. Então você corta um pedacinho e vê se encaixa até o final. Não encaixou? Corta mais um pedacinho e assim por diante, tá? Nunca dá um corte muito grande não, que pode ser exagerado o seu corte. Tá vendo? Agora sim. Tá bem firme, bem presos. Esses parafusos aí, geralmente eu uso as mãos para parafusar. Agora vamos pegar o cabo do ESC, tá? Pessoal, é bem simples aí de saber qual é o cabo. Vocês vão ver pela quantidade de pinos que tem lá dentro. Você dá uma olhadinha. E ele é o cabo que tem a maior quantidade de saídas, né? Como a gente pode ver. Ele é bem colorido aí. E aí eu vou colocar esse cabo para dentro do ESC, ou seja, para dentro do drone, tá? Na hora que eu for colocar a controladora, a controladora vai pressionar esse cabo para ela ficar parada aí dentro do drone, né? Para dentro do frame. Tá vendo? Sempre dá uma olhadinha. O pessoal não vai colocando de uma vez, porque se entortou um desses aí, um desses pinos aí da controladora, aí lascou, tá? Agora eu vou colocando aí, ó, encaixando. Lembrando, pessoal, aproveita para assistir o próximo vídeo que é de configuração, tanto no rádio quanto configuração na Betaflight. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá? Não percam. Agora eu estou colocando nas porcas. Para ficar bem mais seguro, facilitar o trabalho. Tá vendo, pessoal? Eu sempre dou uma giradinha assim para vocês verem como é que fica, vocês dão pausa, dão uma olhadinha, tá bom? Agora eu vou usar trava rosca azul, que essa aí é a média, tá? Não use a vermelha, que ela é forte. Usa trava rosca azul, que é o médio. Passa trava rosca no parafuso. Não pingue na fenda aí, no buraco do motor, tá? Porque o trava rosca, ele pode descer e ir lá para dentro do motor. Então eu estou passando, colocando aí os parafusos. Lembrando, tá? Uma coisa que eu faço é pingar uma gotinha de trava rosca aí na minha mesa e molhando os parafusos para colocar. Eu sempre faço o parafuso em X, tá? Então eu coloco as duas extremidades, depois eu coloco as outras duas como se fosse em X para poder ficar bem preso, né? E depois você vai lá, quando você terminar de colocar todos os parafusos, dá uma conferidinha, dá uma apertadinha. Isso aí você pode apertar um pouquinho mais, tá? Afinal de contas, é de ferro, tá? Lembrando, ferro com ferro, sempre usa trava rosca, tá certo? Tá vendo? Tudo dando uma conferidinha. Ok. Já vai ficando com cara de drone. Essa parte eu acho muito legal. Ajeitadinha nos fios. Agora, pessoal, é o seguinte. Se você estiver usando receptor FR Sky, você vai fazer uma soldinha do ponto médio, né? Do pad do meio para o lado esquerdo, onde está escrito S-Bus. Dá um pausa aí que vocês vão entender. Eu desenhei ali para vocês, tá? Se vocês estiverem usando FR Sky, que é o receptor que eu vou usar nesse drone aí. Ou melhor, FR Sky no drone. Caso você for utilizar FR Sky, não precisa, tá? Nesse caso aí eu não fiz porque não precisa, porque o meu receptor ele é FR Sky, então ele não carece, tá? Aí eu estou colocando esse aí o cabo do VTX, tá? Ou melhor, desculpa, cabo da câmera, tá? Então eu já vou conectando direto ali na câmera, como vocês podem ver aí, tá bom? Esse é o caminho da câmera, também acompanha, tá? Você já pode instalar. Eu não mostrei aí, moçada, mas eu antes de instalar todos os outros periféricos, né? Câmera, VTX, etc. Eu liguei o drone antes, tá? Porque se tiver alguma coisa para queimar, não queimaria a câmera, não queimaria o VTX e tudo mais. Esse aí então é o receptor, tá? Eu estou usando o receptor Fly Sky. Eu vou fazer um corte nesse fio aí, porque eu não tenho essa entrada desse conector aí, tá? Então eu vou soldar ele diretamente na placa. Como é que você vai fazer isso? É bem simples, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. O cabo preto, ele é ground, tá? O cabinho vermelho que eu estou cortando agora, ele é 5V, é alimentação. O amarelo é o cabo de sinal, tá bom? Já já vocês vão ver aí o esquema que eu fiz aí. Eu fiz até um desenho aqui para vocês, para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então eu vou agora fazer, vou temperar aqui os pads, onde vai receber os fios, os cabos, né? Agora eu estou soldando aí o cabo, se não me falha, se não estou vendo aqui, é o amarelo, né? Que é o de sinal. Tá aí, ó. Ali o amarelinho é o sinal, vermelhinho é o 5V e o pretinho é ground, tá? É aí que você vai instalar, caso o seu receptor seja FlySky e ele não tenha um conectorzinho compatível com essa plaquinha aí, controladora. Tá bom? E esse é o jeitinho que você vai fazer a instalação do seu receptor FlySky. Reparem que eu não fiz o jumpzinho lá de S-Bus, porque o meu receptor é iBus, que é FlySky. Tá vendo só? Ele está piscando aí, né? Porque eu ainda não fiz o Bind, que é o que eu vou fazer agora. Eu já mostrei como é que faz Bind e tudo mais, então basta você fazer a ligação aqui do seu rádio, apertando o botãozinho Bind. Não é aquele botão vermelho do seu rádio FlySky e FS6, tá? Pressiona e liga o rádio. Depois disso, você vai chegar ali no seu receptor, tem um botãozinho ali, tá? Vocês vão ver ali, é, Bind. Aí tem um botãozinho ali, vocês vão pressionar esse botãozinho ao mesmo tempo que vocês ligam a bateria. Igual eu estou fazendo aí. Fez isso? Pode soltar o botão, tá? Muitas das vezes, você precisa desconectar a bateria, desligar o rádio para poder aparecer a luz vermelha contínua, ou azul contínua, tá? Então, se ele não aparecer, se ele não ficar ligado ao azul contínuo, desliga o rádio e religa ele, né? Tira a bateria e religa, que aí ele fica assim, ó. Ele tem que ficar aceso contínuo, tá? Que significa que o Bind foi feito satisfatoriamente, tá? Agora eu vou pegar o VTX, eu estou usando aqui esse cabinho aqui do VTX, vocês vão colocar lá na placa onde está escrito VX, tá? Está tudo indicando aí nessa plaquinha, essa plaquinha é muito boa. É só você espetar ele igual eu estou mostrando aí. Agora eu vou fazer, vou fazer aqui a verificação, se está, se eu tenho um sinal de vídeo, né? Então, eu estou ligando o drone novamente e com o meu óculos, eu estou vendo aí, vou ver se vai, se eu tenho imagem, tá? Então, está ok. Agora eu vou cortar aqui uma fita VHB, para quê? Para poder segurar o VTX e o receptor. Por quê? Os parafusos que chegaram para mim aqui, eles não chegam até o VTX, eles vão até a controladora. Então, eu vou usar uma fita VHB, para quê? Para poder prender o VTX na controladora, tá certo? Não é o ideal, porque VTX esquenta, tá? Mas, é o que dá para fazer aí, porque os caras mandaram, tá vendo? Ele não, o parafuso, ele não alcança o VTX, então eu tive que fazer esse esqueminha aí. Mas, ele está bem seguro, tá vendo? O maior problema é a questão de esquentar, então, não fica muito tempo com o dronezinho parado não, tá? Ligou, sai voando com ele para poder o ar refrigerar ele. Aí, eu estou fazendo a mesma coisa no nosso glorioso receptor FlySky. E aí, eu estou colando por cima do VTX. E essa é a visualização até agora, né? Agora, vai começar o acabamento do drone. Tá vendo que é bem fácil de montar. Vou colocar aqui o que dá o formato aqui, o suporte para o frame, né? A parte superior do frame. Essa aí, na verdade, é a parte lateral, né? Vai dar suporte à parte lateral. Ele praticamente não tem tampa superior. É muito simples, é simples. Você só tem que lembrar que ele tem um ressalto ali, ó. Tá vendo, ó? Esse ressalto tem que ficar para dentro do drone, Porque é onde você vai colocar a câmera, ela vai se apoiar, tá certo? Tá vendo, ó? O ressalto, então, vai ficar para dentro do drone. Agora, é só colocar aqui o plate lateral. Tem muitos parafusinhos aí, tá? Não vou falar quais são os parafusos que vocês vão ver na hora que vocês forem montar. Agora, eu vou fazer a instalação da câmera no plate lateral. Porque, como eu fiz a instalação, e depois eu vi que eu não consegui... Quando eu instalei os dois plates, depois eu vi que ele não cabe. Ele não... Ou melhor, a câmera não entra, tá? Porque a câmera entra muito justinha. Então, ela não entra. Então, a gente tem que soltar e fazer dessa forma que eu estou mostrando. Eu estou mostrando para vocês, tá? Que é... Primeiro, instalar no frame, né? No plate. Instalar esse suporte aí, esse plate aí, esse laranja. Fazer o aperto dos parafusos. E aí sim, colocar lá no drone. Se você fizer de outra forma, a câmera não entra. Como eu não assisti nenhum outro tutorial, nenhum outro vídeo de montagem desse drone aí. Então, se eu tivesse visto, eu teria feito de outra forma, né? Teria feito como eu estou mostrando aí para vocês, que é o correto. Lembrando que cada um tem um jeito de montar, tá, pessoal? O seu jeito pode ser que você faça de um jeito diferente, tá? O importante é que você aprenda, que você pegue a prática. Isso que é importante na hora de montagem. Aqui eu mostro aqui apenas para vocês já incentivar vocês a cada vez mais montarem drones, que isso é muito legal. Pessoal, isso é terápico. É terápico fazer isso aí. Agora eu passei o cabo do... O antena, do receptor para cima, tá vendo? E depois eu vou colocar uma fita Hellerman para ficar mais forte aí, tá? Não pode ficar assim não, tá? Porque esse fiozinho aí, ele é muito molezinho. Então, quando você vai dar uma puxada no seu drone, o fio pode enroscar nas hélices, tá? Então, você pega uma fita Hellerman e coloca do lado dele, como eu fiz no vídeo anterior, tá? Como vocês viram que ficou, né? Tá aí. Agora eu fiz a instalação aqui do suporte do VTX, da antena do VTX, e também o mini frame superior, plate superior, que eu instalei já, foi... é bem facinho, tá? Agora eu vou colocar aqui em algumas fitas Hellerman, ou uma fita foca-gato, né? Fita Hellerman, para não deixar esses cabos soltos, tá? Não é bom deixar cabo solto, tá, pessoal? Porque você pode bater no galho de uma árvore, e o galho soltar o seu... o fio do seu motor. Então, com isso aí, ajuda a segurar um pouquinho mais, tá? Permite você, por exemplo, bater no galho e continuar voando do outro lado, entendeu? Eu estou... agora eu vou colocar aqui o que seriam os trens de pouso aqui do nosso drone. Vocês estão vendo ali no meio, onde fica a bateria? Eu acabei tirando isso aí, tá? Essa... esse negócio de silicone aí no meio, onde fica a bateria, eu acabei tirando, porque... é muito ruim, tá? Ficou escapando, depois em voo eu acabei tirando. Esse... Tá aí. Ficou bem legalzinho. Agora, basta apenas colocar as... as hélices, tá? Que eu já mostrei em vários vídeos como é que vocês fazem isso, tá bom? Então, pessoal, eu vou convidar vocês, então, no próximo vídeo, tá bom? Para vocês acompanhar o... o próximo passo, que é fazer a configuração no Betaflight, configuração no rádio, configuração na Betaflight, e o vídeo de voo do nosso... tiro 79mm, tá bom? Então, eu fico esse convite aqui para vocês, tá? Se vocês curtem drones, gostam do assunto, por favor, pessoal, se inscreva agora. Dá muito trabalho fazer esse vídeo, pessoal. Por favor, ajuda a gente aqui como ladrão, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau